Deus, o universo, a natureza, o todo, o destino, ou absolutamente nada. Eu não sei qual é a sua crença. Se você acredita que há algo maior do que nós, ou que tudo o que existe é o que está diante dos nossos olhos. Mas há algo que ninguém pode negar. O corpo humano é uma máquina perfeita. Desde o instante em que nascemos, ele está programado para sobreviver, para lutar e para se renovar, constantemente buscando o equilíbrio, mesmo em meio às mais severas adversidades. Imagine o poder de cura que temos dentro de nós. Quantas vezes nos ferimos, ficamos doentes, enfrentamos dores, e ainda assim, o corpo continua trabalhando incansavelmente, nos regenerando de dentro para fora. Mesmo quando estamos vulneráveis, o corpo não para de lutar, de se curar, de se ajustar. Ele possui uma inteligência natural que sempre busca o caminho da saúde, da vida. Para que ele atinja seu máximo potencial de cura, tudo o que ele realmente precisa é de uma coisa. Matéria-prima. E a boa notícia, meus amigos, é que essa matéria-prima não é algo caro, exclusivo ou inacessível. Na verdade, é exatamente o oposto. Essa matéria-prima são os alimentos. Mas não falo de qualquer alimento, nem de produtos caros ou difíceis de encontrar. Estou falando dos alimentos naturais, daqueles que a própria natureza nos oferece. São coisas simples, mas que carregam uma potência medicinal e nutritiva que a ciência só recentemente começou a entender. Por exemplo, você já ouviu falar da cúrcuma ou, como muitos conhecem, o açafrão da Terra. Esta raiz humilde, que pode estar na sua cozinha agora, é um dos anti-inflamatórios mais potentes que existem no planeta. Estudos comprovam que seus componentes, como a curcumina, podem combater inflamações crônicas, aquelas que silenciosamente danificam nosso corpo e abrem portas para doenças graves, como o câncer. E o chá de espinheira santa já ouviu falar. Essa planta é considerada um dos remédios naturais mais eficazes para problemas digestivos. Asia, gastrite, refluxo, doenças que afetam milhões de pessoas todos os dias, podem ser aliviadas e até prevenidas com o uso desta planta incrível. E há estudos científicos que comprovam essa ação, mostrando como ela protege a mucosa gástrica e auxilia na digestão. Mas ao longo do tempo, essas riquezas da natureza foram pouco a pouco sendo esquecidas. Hoje, quantos de nós realmente sabemos como utilizar as plantas e os alimentos para nos manter saudáveis? Nos afastamos da natureza e o resultado é que ficamos cada vez mais doentes. Um exemplo claro disso é o sol. Hoje, a quantidade de pessoas que teme o sol é enorme. Ele é acusado de ser um vilão, de causar doenças, mas será mesmo? A verdade é que o sol é a maior fonte de vida que existe. Sem ele, simplesmente não estaríamos aqui. No passado, quando não havia antibióticos, as pessoas utilizavam o sol como uma forma de cura. Você sabia disso? Existiam lugares chamados de solários, que ficavam em regiões de maior altitude, onde as pessoas se expunham ao sol em períodos específicos para tratar doenças. O resultado era impressionante. Muitas enfermidades eram controladas e até curadas. Claro, passar horas sob o sol sem proteção realmente é perigoso, mas alguns minutos por dia, isso é remédio, é vida. E hoje eu quero te revelar um segredo. Não é exagero dizer que é um segredo, pois poucas pessoas sabem e têm acesso a essas informações. São técnicas e formas naturais de você fortalecer sua saúde, tanto física quanto mental, e de afastar mais de 90% das doenças que você poderia vir a desenvolver. Se você acredita no poder da natureza, se acredita que ela pode ser sua aliada na busca por uma vida mais saudável, deixe a frase, natureza é vida, aqui nos comentários. Fique comigo até o final desta aula, pois além de revelar todos os segredos das curas naturais, vou te mostrar uma oportunidade única que pode transformar de vez a sua saúde e o seu bem-estar. Isso será o início de um movimento para resgatar o que nos foi dado desde o início e que temos deixado de lado. Dito isso, vamos começar. Imagine que o seu corpo é como um grande castelo e que para defendê-lo de possíveis invasores, você conta com uma guarda fiel e altamente treinada, o seu sistema imunológico. Essa guarda está sempre de prontidão, patrulhando os portões e as muralhas do seu corpo, identificando e combatendo ameaças, sejam elas bactérias, vírus ou células defeituosas que podem gerar doenças graves. Mas como toda boa guarda, o sistema imunológico precisa de reforço e preparo constante. Quando ele está forte e bem equipado, quase nenhum invasor consegue passar pelas barreiras do corpo, tornando-o praticamente impenetrável. Mas se ele está fraco, desatento ou sobrecarregado, o castelo fica vulnerável, permitindo que doenças tomem conta e façam estragos. A aula de hoje é exatamente sobre como construir essa fortaleza, como preparar seu sistema imunológico para que ele seja robusto e eficiente, pronto para te proteger contra as mais diversas ameaças. Quando ele está equilibrado, consegue não apenas evitar infecções, mas também regular a resposta do corpo, a ponto de reduzir o risco de doenças autoimunes, aquelas em que o sistema imunológico ataca as próprias células. Um sistema imunológico equilibrado é também um aliado poderoso na resistência contra doenças complexas, como o câncer, pois ele reconhece e combate células alteradas antes que elas se multipliquem. Primeira chave das curas naturais. Detoxificação e limpeza do organismo. Imagine o seguinte. Você tem um peixe doente que vive em um aquário completamente sujo. Esse aquário está cheio de lodo, restos de comida podre, sujeira, talvez até produtos químicos de um filtro quebrado. Tudo isso contribuindo para a saúde debilitada do peixe. Um veterinário, então, retira esse peixe desse ambiente insalubre e o coloca em outro recipiente, com água limpa, alimentação adequada e cuidados especializados. Em poucas semanas, o peixe começa a se recuperar. Fica mais ativo, saudável e parece que vai superar a doença. Mas então, ele volta para aquele aquário imundo. Você concorda comigo que, em pouco tempo, ele voltará a adoecer novamente? A recuperação será apenas temporária, pois o ambiente que o rodeia continua sendo um prato cheio para as doenças. Agora, imagine que esse peixe não é um peixe, é você. E aquele aquário imundo é o seu corpo. Todos os alimentos processados, os excessos de álcool, o estresse constante, a falta de sono e até a poluição do ar. Todos esses fatores podem ser os restos que poluem o seu corpo, criando um ambiente tóxico. Sim, você pode até melhorar com tratamentos e cuidados temporários. Mas, se continuar colocando as mesmas coisas que te adoeceram novamente dentro de você, o que você acha que vai acontecer? A resposta é clara. A doença vai voltar. Por isso, a primeira chave para um sistema imunológico forte e saudável é a detoxificação e limpeza do organismo. Antes de qualquer outra coisa, é essencial remover as toxinas e impurezas acumuladas no seu corpo para que você possa garantir que, a guarda, seu sistema imunológico, esteja trabalhando em um ambiente limpo e preparado para te defender de verdade. Começando pelo fígado e pelos rins, órgãos fundamentais para a filtragem das toxinas no corpo, A detoxificação ajuda a garantir que esses sistemas vitais funcionem da maneira mais eficiente possível. Se o fígado estiver sobrecarregado com substâncias tóxicas, ele não será capaz de metabolizar e eliminar os resíduos corretamente, o que pode afetar diretamente a sua saúde física e mental. Então, como você pode ajudar seu corpo a se limpar e a desintoxicar esses órgãos? Existem algumas práticas naturais poderosas que você pode incorporar à sua rotina para dar aquela força na sua saúde e melhorar a função hepática e renal. Vamos ver algumas delas. Suco verde. Os sucos verdes feitos com ingredientes naturais como couve, pepino, maçã verde, gengibre e limão são uma excelente maneira de iniciar o processo de detoxificação. Esses ingredientes são ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais que ajudam a alcalinizar o corpo e a limpar o fígado. O gengibre, por exemplo, tem propriedades anti-inflamatórias e é um poderoso detoxificante natural. Como implementar? Prepare um suco verde pela manhã, de preferência em jejum, para maximizar a absorção dos nutrientes. Combine folhas verdes escuras, como couve ou espinafre, com frutas de baixo índice glicêmico, como pepino ou maçã verde. Adicione gengibre fresco para um toque detoxificante extra. Beba imediatamente após o preparo para aproveitar ao máximo os nutrientes. Jejum intermitente. O jejum intermitente tem se mostrado um dos métodos mais eficazes para a detoxificação do corpo. Durante os períodos em que você está em jejum, o corpo começa a utilizar suas reservas de gordura como fonte de energia, liberando substâncias tóxicas armazenadas nas células. Isso acelera o processo de limpeza e melhora a função geral do corpo, incluindo a saúde do fígado e dos rins. Como implementar? Comece com um jejum de 12 horas, por exemplo. Jejum entre as refeições, onde você janta às 19 horas e só volta a se alimentar ao meio-dia do dia seguinte. Aumente gradualmente para períodos maiores, como 14 horas ou 16 horas, à medida que seu corpo se acostuma com o processo. Durante o jejum, beba bastante água e, se desejar chá verde ou chá de gengibre, ambos também ajudam na detoxificação, uso de chás desintoxicantes. Alguns chás, como o de dente de leão e o cardo mariano, são conhecidos por suas propriedades desintoxicantes e de suporte ao fígado. O dente de leão, por exemplo, é um diurético natural que ajuda a eliminar toxinas através da urina e pode reduzir a inflamação do fígado. O cardo mariano é amplamente utilizado para melhorar a função hepática e proteger as células do fígado contra danos. Como implementar? Chá de dente de leão. Você pode encontrar a versão seca da planta em lojas de produtos naturais. Prepare uma infusão com uma colher de chá da planta seca em uma xícara de água fervente. Tome uma ou duas xícaras por dia. Chá de cardo mariano. Semelhante ao chá de dente de leão, use uma colher de chá da planta seca em uma xícara de água fervente. Beba até duas xícaras por dia, preferencialmente antes das refeições. Ao incorporar essas práticas de detoxificação à sua rotina, você estará dando o primeiro e mais importante passo para limpar o ambiente do seu corpo. Ao manter o fígado e os rins funcionando corretamente, as toxinas serão eliminadas de forma eficiente, permitindo que o seu sistema imunológico trabalhe em um ambiente mais saudável, livre de impurezas. Isso não só melhora a saúde geral, mas também aumenta sua energia, melhora a memória e até contribui para a prevenção de doenças graves, como o câncer. Portanto, lembre-se, sem um corpo limpo e desintoxicado, qualquer outro esforço será em vão. Invista no seu bem-estar. Comece a limpar o seu organismo e prepare-se para atingir o máximo de saúde e vitalidade. Segunda chave das curas naturais. Alimentação anti-inflamatória. A inflamação crônica é um dos principais vilões por trás do surgimento de inúmeras doenças modernas. Ela está frequentemente presente em condições como artrite, doenças cardíacas, diabetes, doenças neurodegenerativas e até no câncer. O problema é que, muitas vezes, a inflamação no corpo passa despercebida, mas, com o tempo, ela vai acumulando danos e prejudicando a saúde geral. No entanto, há uma forma eficaz de combater essa inflamação. A alimentação anti-inflamatória. Ao adotar uma dieta focada em reduzir a inflamação, podemos prevenir e até tratar diversas doenças, mantendo o corpo saudável e protegido. Alguns alimentos possuem propriedades poderosas que ajudam a combater a inflamação e a manter o corpo funcionando de maneira otimizada. Ao incorporar esses alimentos na sua rotina, você estará fornecendo ao seu corpo as ferramentas necessárias para lutar contra os processos inflamatórios. Vamos ver como isso funciona na prática. Alimentos anti-inflamatórios poderosos. Cúrcuma. A cúrcuma é um dos maiores aliados da saúde quando se trata de combater a inflamação. O principal composto ativo da cúrcuma, a curcumina, tem fortes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Ela pode ser extremamente eficaz na redução da inflamação em todo o corpo, incluindo nas articulações e no sistema digestivo. A cúrcuma também é conhecida por melhorar a saúde cerebral e ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas. Como implementar? Adicione cúrcuma em pó aos seus sucos, sopas ou mesmo em receitas como arroz, molhos e pratos de legumes. Combine a cúrcuma com um pouco de pimenta do reino para potencializar a absorção da curcumina pelo organismo. Gengibre. O gengibre é outro alimento com propriedades anti-inflamatórias poderosas. Ele é especialmente eficaz na redução de inflamações relacionadas a doenças como a artrite. O gengibre também pode aliviar dores musculares e melhorar a digestão. Seus compostos ativos, como os gingeróis, são conhecidos por combater a inflamação de forma eficaz e reduzir a dor associada a ela. Como implementar? Adicione gengibre fresco em sucos, chás ou em pratos cozidos. Experimente fazer um chá de gengibre para acalmar o estômago e aliviar inflamações. Alho. O alho é outro alimento anti-inflamatório muito eficaz, além de ser um excelente fortalecedor do sistema imunológico. Ele contém compostos sulfurados, como a alicina, que ajudam a combater inflamações e a melhorar a circulação sanguínea. O alho também tem sido associado à redução do risco de doenças cardíacas e ao combate a infecções. Em como implementar, consuma alho cru, se possível, em saladas ou misturado com azeite de oliva. Use o alho em pratos cozidos, mas lembre-se de não deixar o alho cozinhar por muito tempo para não perder suas propriedades. Frutas vermelhas. As frutas vermelhas, como morangos, framboesas, mirtilos e amoras, são ricas em antioxidantes, especialmente em antocianinas, que são poderosas substâncias que combatem a inflamação. Essas frutas não só ajudam a reduzir a inflamação, mas também protegem as células contra os danos causados pelos radicais livres, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce. Como o implementar? Adicione uma porção de frutas vermelhas frescas ou congeladas a smoothies, iogurtes ou saladas. As frutas vermelhas também podem ser consumidas como um lanche saudável entre as refeições. Peixes ricos em ômega 3. Os peixes são excelentes fontes de ácidos graxos ômega 3, que têm efeito anti-inflamatório comprovado. O ômega 3 ajuda a reduzir a inflamação no corpo e também tem um papel importante na saúde do coração e do cérebro. Para obter o ômega 3, dê preferência a peixes pequenos e de mar, como sardinha, cavala e anchova, pois esses peixes tendem a ter menores níveis de contaminação por metais pesados, em comparação com peixes de rios, que estão mais propensos a serem poluídos. Para quem não consome peixe ou segue uma dieta vegana, uma excelente alternativa para obter ômega 3 é através de sementes de linhaça. A linhaça é uma das fontes vegetais mais ricas em ômega 3, que ajuda a reduzir a inflamação e promove uma saúde cardiovascular ideal. Como implementar, consuma peixes pequenos e de mar, como sardinha e cavala, de duas a três vezes por semana, cozidos ou grelhados. Se você for vegano, adicione sementes de linhaça trituradas em vitaminas, sucos, saladas ou cereais matinais. Como a alimentação anti-inflamatória afeta sua saúde? Reduzir a inflamação crônica no corpo traz inúmeros benefícios para a saúde. Ao diminuir a inflamação, você melhora a circulação sanguínea, o que garante que mais oxigênio e nutrientes cheguem aos órgãos e tecidos do corpo, promovendo uma saúde melhor e mais vitalidade. A redução da inflamação também tem um impacto significativo na prevenção de doenças graves, como o câncer, pois a inflamação crônica pode estimular o crescimento celular descontrolado, característica de muitas formas de câncer. Além disso, a alimentação anti-inflamatória ajuda a retardar o processo de envelhecimento, prevenindo doenças relacionadas à idade, como o Alzheimer e outras condições neurodegenerativas. Adotar uma alimentação anti-inflamatória é uma das maneiras mais poderosas e naturais de melhorar sua saúde geral, prevenindo doenças e promovendo um envelhecimento mais saudável. Invista na sua alimentação hoje para colher os frutos de uma vida mais longa, saudável e sem dores. Terceira chave das curas naturais, saúde intestinal e microbiota. Como mencionamos em outros vídeos, a morte vem do intestino. Isso pode soar forte, mas é a pura verdade. Se você não cuida bem do seu intestino, esse é o primeiro passo para o aparecimento de diversas doenças, sejam elas leves ou graves. E a razão disso é que o intestino desempenha um papel fundamental na nossa saúde geral. Ele é responsável por aproximadamente 70% da nossa imunidade. Você tem ideia do quanto isso é importante? Imagine que se o intestino não estiver saudável, o sistema imunológico fica enfraquecido e não será capaz de combater infecções e doenças de maneira eficaz. Mas o intestino não é importante apenas para o sistema imunológico. Ele também é conhecido como o segundo cérebro. Você sabia disso? Isso ocorre porque o intestino contém uma rede complexa de nervos que se comunica diretamente com o cérebro, influenciando nossa saúde mental, o humor e até o comportamento. Mais de 90% da serotonina, o hormônio da felicidade, é produzida no intestino. Ou seja, a saúde intestinal está diretamente ligada ao seu estado emocional e à sua saúde mental. Um intestino desequilibrado pode levar a problemas como ansiedade, depressão, entre outros distúrbios psiquiátricos. Por isso, cuidar da microbiota intestinal não é apenas uma questão de digestão, mas também de saúde emocional e mental. O papel da microbiota intestinal é composta por trilhões de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus, fungos e outros micróbios que habitam o nosso intestino. Esses micro-organismos desempenham papéis vitais na digestão, na produção de vitaminas, na regulação do sistema imunológico e até mesmo na proteção contra patógenos. Um desequilíbrio na microbiota, conhecido como desbiose intestinal, pode levar a diversas condições de saúde, como inflamações crônicas, problemas digestivos, ganho de peso, alergias e até doenças auto-imunes. Práticas para restaurar a saúde intestinal Para restaurar a saúde da microbiota intestinal e fortalecer o organismo contra doenças, é essencial adotar práticas que favoreçam o equilíbrio da flora intestinal. Essas práticas incluem o consumo de probióticos, prebióticos, fibras e alimentos fermentados. Probióticos naturais Os probióticos são micro-organismos benéficos que ajudam a equilibrar a microbiota intestinal. Eles podem ser encontrados em alimentos fermentados, como iogurte natural, kefir, kombucha, chucrute e kimchi. Esses alimentos ajudam a repor as bactérias boas no intestino e a manter a flora intestinal saudável. Prebióticos Prebióticos são compostos que alimentam as bactérias boas do intestino, promovendo o seu crescimento e equilíbrio. Os prebióticos podem ser encontrados em alimentos ricos em fibras, como banana verde, alho, cebola, aspargos, aveia, maçãs e chicória. Eles são essenciais para que os probióticos possam atuar de forma eficaz e para que a microbiota intestinal se mantenha saudável. Fibras As fibras são fundamentais para a saúde intestinal, pois ajudam na formação de fezes, no aumento do volume intestinal e na regulação do trânsito intestinal. Elas também favorecem o crescimento das bactérias benéficas no intestino e ajudam a prevenir problemas como prisão de ventre e síndrome do intestino irritável. Alimentos ricos em fibras incluem frutas, vegetais, leguminosas e grãos integrais. Alimentos fermentados Os alimentos fermentados são ricos em micro-organismos vivos, que promovem o equilíbrio da microbiota intestinal. Além dos alimentos mencionados acima, outros exemplos incluem miso, tempê e o kefir de leite ou de água. O processo de fermentação não só aumenta a biodisponibilidade de nutrientes, como também melhora a digestão e a absorção de vitaminas e minerais. Agora que entendemos a importância de fortalecer a microbiota intestinal, que tal uma receita prática que pode ajudar a restaurar a saúde do seu intestino e promover o equilíbrio da microbiota? Suco fermentado de maçã e gengibre. Este suco é simples, natural e contém ingredientes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão e equilibrar a microbiota intestinal. A maçã é rica em fibras prebióticas. O gengibre possui propriedades anti-inflamatórias. E o vinagre de maçã, fermentado, é uma excelente fonte de probióticos. Ingredientes Uma maçã verde Uma colher de chá de gengibre fresco ralado Uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico Um copo de água filtrada e mel ou estévia Opcional Modo de preparo Corte a maçã em pedaços pequenos e coloque no liquidificador. Adicione o gengibre fresco ralado e o vinagre de maçã. Coloque o copo de água filtrada e bata tudo até obter um suco homogêneo. Adicione mel ou estévia a gosto, caso queira adoçar. Como consumir? Consuma esse suco pela manhã em jejum, para ajudar a iniciar o processo de digestão e fortalecer o intestino. Para obter benefícios contínuos, consuma esse suco regularmente, de preferência por um período de 10 a 15 dias seguidos. Após esse período, você pode fazer uma pausa e retornar ao consumo conforme necessário. Cuidar do intestino é fundamental para a saúde geral do corpo. Um intestino saudável significa um sistema imunológico forte, uma mente mais equilibrada e uma defesa contra diversas doenças. Ao adotar práticas como o consumo de probióticos, prebióticos, fibras e alimentos fermentados, você estará investindo no fortalecimento da sua microbiota intestinal e, consequentemente, no seu bem-estar físico e mental. Quarta chave das curas naturais. Impacto das emoções e do estresse no corpo. Já falamos sobre a importância da alimentação, da desintoxicação e da saúde intestinal. Mas há uma chave crucial para a nossa saúde que muitas vezes é negligenciada. O impacto das emoções e do estresse no corpo. Você sabia que as nossas emoções podem literalmente moldar o nosso corpo? A conexão entre a mente e o corpo é mais profunda do que imaginamos. E o estresse crônico e as emoções negativas desempenham um papel vital em várias doenças. A conexão mente-corpo. Nosso corpo não é apenas uma máquina biológica, mas também um sistema que está intimamente ligado ao nosso estado emocional e mental. Quando estamos estressados ou experimentamos emoções negativas de forma constante, o corpo começa a reagir a isso. O estresse crônico ativa o sistema nervoso simpático, responsável pela nossa resposta de luta ou fuga, e libera hormônios como o cortisol, que, em níveis elevados e constantes, pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a doenças. Como o estresse e as emoções afetam a saúde. Sistema imunológico enfraquecido. Quando o corpo está em constante estado de estresse, o sistema imunológico se enfraquece, deixando o corpo vulnerável a infecções e doenças. Isso pode aumentar o risco de doenças crônicas como câncer, problemas cardíacos e até infecções. Estudos mostram que indivíduos que vivem sob estresse constante têm mais chances de desenvolver doenças autoimunes, onde o sistema imunológico começa a atacar o próprio corpo. Problemas cardíacos. O estresse crônico está diretamente relacionado ao aumento do risco de doenças cardíacas. Ele pode causar aumento da pressão arterial, elevação do colesterol e inflamação das artérias, fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Emoções negativas como raiva e frustração também podem aumentar os riscos, afetando diretamente a saúde do coração. Declínio cognitivo. Em um nível mais sutil, o estresse constante pode prejudicar a função cerebral e acelerar o declínio cognitivo. O excesso de cortisol pode afetar áreas do cérebro responsáveis pela memória e aprendizado, aumentando o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e demência. Como reduzir o estresse e equilibrar as emoções? A boa notícia é que podemos adotar práticas para reduzir o estresse e equilibrar as emoções, ajudando a restaurar a saúde do corpo e da mente. Essas práticas atuam no fortalecimento do nosso sistema imunológico, promovendo a cura holística, onde corpo e mente trabalham juntos para garantir o nosso bem-estar. Meditação. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas para acalmar a mente, reduzir o estresse e equilibrar as emoções. Ela nos ajuda a entrar em um estado de relaxamento profundo, reduzindo a produção de cortisol e promovendo o bem-estar. Ela tem um impacto direto na redução do estresse, no aumento da clareza mental e no fortalecimento da saúde emocional. Respiração profunda. A respiração profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pela resposta de relaxamento. Ao focar na respiração, podemos diminuir a frequência cardíaca e aliviar tensões. Uma prática simples de respiração pode ser feita em qualquer momento do dia, ajudando a restaurar a calma rapidamente. Atividade física. O exercício físico é uma excelente maneira de liberar tensões acumuladas e reduzir o estresse. Ele promove a liberação de endorfinas, neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e relaxamento. A prática regular de atividades físicas, como caminhadas, yoga ou exercícios de alongamento, pode ser um aliado importante na manutenção da saúde mental. Uma técnica de meditação simples e eficaz, que você pode começar a implementar na sua rotina, é a meditação da respiração consciente. Ela pode ser feita tanto pela manhã, ao acordar, quanto à noite, antes de dormir, para ajudar a reduzir o estresse e equilibrar as emoções. Encontre um lugar tranquilo. Sente-se confortavelmente em uma cadeira ou no chão, com as costas retas, mas relaxadas. Feche os olhos. Isso ajuda a minimizar as distrações externas e a trazer o foco para dentro de você. Respire profundamente. Inspire profundamente pelo nariz, expandindo o abdômen. Segure por um momento e depois expire lentamente pela boca. Faça isso por cerca de três a cinco vezes para relaxar o corpo. Foque na respiração. Após as respirações iniciais, continue respirando naturalmente, mas agora concentre toda a sua atenção na sua respiração. Observe o ar entrando e saindo de suas narinas ou sinta o movimento do seu peito e abdômen subindo e descendo. Se a mente se distrair, não se critique. É normal que a mente comece a divagar. Quando isso acontecer, apenas reconheça os pensamentos e gentilmente traga sua atenção de volta para a respiração, sem julgamentos. Duração. Comece com cinco minutos de meditação. Você pode aumentar esse tempo à medida que se sentir mais confortável com a prática. O ideal é praticar todos os dias, de preferência pela manhã, para começar o dia com mais calma e clareza. E à noite, para relaxar antes de dormir. Benefícios dessa prática. Ao focar na respiração, você consegue desconectar-se das fontes de estresse e entrar em um estado de relaxamento profundo. A meditação ajuda a regular as emoções, diminuindo a ansiedade, a irritação e outros sentimentos negativos. Ao praticar antes de dormir, você prepara o corpo para uma noite de sono tranquila e reparadora. As emoções e o estresse têm um impacto direto sobre a nossa saúde física e mental. Ao aprender a controlar o estresse e equilibrar nossas emoções, podemos fortalecer nosso sistema imunológico, reduzir os riscos de doenças crônicas e melhorar nossa qualidade de vida. Práticas simples como a meditação, a respiração profunda e a atividade física podem ser grandes aliados na cura holística, ajudando a restaurar a harmonia entre mente e corpo. Quinta chave das curas naturais. Sono reparador e renovação celular. O grande médico Lair Ribeiro sempre afirma em suas aulas que o melhor remédio de todos é uma noite de sono bem dormida. Segundo ele, não há nada mais reparador do que uma boa noite de sono. E ele está absolutamente certo. Muitos ignoram o impacto profundo que o sono de qualidade tem na nossa saúde. Mas ele é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais para o equilíbrio físico e mental. Durante o sono, o nosso corpo entra em um estado de regeneração e reparação celular. Enquanto estamos dormindo, células do nosso corpo se renovam e órgãos vitais realizam processos de desintoxicação e recuperação. O sono tem uma função essencial para a manutenção de todas as funções do corpo, como o fortalecimento do sistema imunológico, a consolidação da memória e a regeneração celular. O sono profundo, especialmente nas fases mais profundas, é quando o corpo realiza a maior parte da reparação celular. É durante o sono que as células danificadas ou desgastadas se regeneram, o que é fundamental para a manutenção da saúde. A falta de sono prejudica esse processo e pode acelerar o envelhecimento celular e o desgaste de tecidos, além de enfraquecer a capacidade do corpo de se proteger de doenças. Memória e cognição. Enquanto dormimos, o cérebro processa as informações do dia, organiza memórias e elimina toxinas acumuladas. O sono também é crucial para a nossa consolidação de memória. Ele ajuda a armazenar informações importantes e facilita o aprendizado. Estudos mostram que a falta de sono afeta diretamente a capacidade cognitiva e aumenta o risco de declínio mental e doenças neurodegenerativas. Sistema imunológico. O sistema imunológico também é profundamente afetado pela qualidade do sono. Durante o sono, o corpo produz citocinas, que são proteínas que ajudam a combater inflamações e infecções. Quando não dormimos o suficiente, o corpo se torna mais vulnerável a doenças, pois a produção dessas substâncias essenciais diminui, deixando o sistema imunológico enfraquecido. Técnicas para melhorar a qualidade do sono. Uma boa noite de sono não acontece por acaso. É preciso adotar hábitos e práticas que favoreçam o relaxamento e a preparação do corpo para o descanso reparador. Aqui estão algumas dicas eficazes para garantir um sono profundo e restaurador. Reduza a exposição à luz artificial. A luz artificial, especialmente a luz azul emitida por dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores e televisores, tem um impacto negativo na qualidade do sono. Essa luz interfere na produção de melatonina, o hormônio responsável por regular o ciclo de sono e vigília. Evite o uso de dispositivos eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir. Além disso, se possível, invista em luzes suaves ou utilize lâmpadas com filtros que reduzem a emissão de luz azul. Uma excelente alternativa para a iluminação noturna é a lâmpada de luz vermelha, que é menos prejudicial para a produção de melatonina, pois não bloqueia a glândula pineal, responsável por produzir esse hormônio vital para um bom descanso. A luz vermelha tem um impacto mínimo na secreção de melatonina, permitindo que o ciclo natural do sono seja mantido, promovendo um descanso mais profundo e reparador. Crie um ambiente adequado para o sono. Um ambiente escuro, silencioso e fresco favorece um sono reparador. Se possível, apague todas as luzes ou use uma máscara para dormir, além de tentar manter o quarto com a temperatura mais confortável, entre 18 e 22 graus Celsius. Um bom colchão e travesseiro também são essenciais para garantir um descanso de qualidade. Evite alimentos pesados e cafeína à noite. Evite consumir alimentos pesados ou com alto teor de gordura antes de dormir, pois eles podem dificultar a digestão e atrapalhar o sono. Além disso, a cafeína, presente em café, chá preto e refrigerantes, pode interferir no sono, por isso é importante evitar essas bebidas no final da tarde e à noite. Pratique atividades relaxantes. A meditação, a respiração profunda ou até uma leve caminhada antes de dormir, ajudam a preparar o corpo e a mente para o sono. Atividades que acalmam o sistema nervoso, como a yoga ou um banho morno, também podem ser eficazes para relaxar e liberar tensões acumuladas durante o dia. O consumo de chás naturais é uma maneira excelente de preparar o corpo para uma noite tranquila. O chá de camomila, por exemplo, é amplamente conhecido por suas propriedades calmantes. Ele ajuda a relaxar o sistema nervoso e facilita o sono. Outras opções incluem chá de lavanda, chá de valeriana e chá de melissa, que também são eficazes no alívio do estresse e da ansiedade, promovendo uma noite de sono mais reparadora. Não há nada mais reparador do que uma noite de sono bem dormida. Ao priorizar o sono de qualidade, você está promovendo a regeneração celular, fortalecendo seu sistema imunológico e garantindo uma memória mais aguçada. As dicas para melhorar a qualidade do sono, como evitar luzes artificiais, reduzir o uso de dispositivos eletrônicos e consumir chás relaxantes, são simples, mas poderosas ferramentas para garantir que o sono seja realmente restaurador. Sexta chave das curas naturais, exposição ao sol e vitamina D. Como já mencionamos no início desta aula, sol é vida. A exposição ao sol não é apenas uma fonte de prazer e bem-estar. Ela é uma ferramenta poderosa para a saúde e a principal razão disso é a vitamina D, um nutriente essencial para o nosso organismo. O sol é a principal fonte de vitamina D e os benefícios dessa vitamina são imensuráveis. Uma boa produção de vitamina D no corpo ajuda a prevenir diversas doenças, incluindo o câncer, doenças cardíacas, osteoporose e distúrbios mentais. Ela ajuda a regular a pressão arterial e melhora o funcionamento do coração. Estudos recentes também sugerem que ela tem um papel relevante na prevenção do câncer, pois a deficiência dessa vitamina está associada a um risco aumentado de desenvolvimento de tumores, como os de mama, próstata e cólon. Por fim, a vitamina D tem um impacto significativo na saúde mental. A deficiência dessa vitamina tem sido associada a transtornos de humor, como a depressão. Ela ajuda na produção de neurotransmissores essenciais para o nosso bem-estar emocional, como a serotonina, como a exposição ao sol favorece a produção de vitamina D. A exposição ao sol é a principal maneira que o corpo tem de produzir vitamina D. Quando a nossa pele é exposta à luz solar, ela produz vitamina D de forma natural, mais especificamente a vitamina D3, que é a forma mais eficaz para o organismo. Mas como se expor ao sol de maneira segura e eficaz? Melhores horários para se expor ao sol. Muitas pessoas têm um mito de que o pior horário para se expor ao sol é ao meio-dia, por conta da intensidade dos raios solares. No entanto, o melhor horário para se expor ao sol é justamente entre 9 horas da manhã e 2 horas da tarde, sendo o meio-dia o ponto ideal. Você pode ficar surpreso com essa informação, pois muitas pessoas acreditam que a exposição ao sol nesse horário é prejudicial. Mas calma! Isso se deve ao fato de que, durante esse período, os raios solares UVB, os raios responsáveis pela produção de vitamina D3, atingem a pele de forma mais direta e intensa. Sem os raios UVB, o corpo não consegue produzir vitamina D de forma eficiente. Tempo de exposição ao sol. O tempo de exposição ao sol depende do tipo de pele da pessoa. Pessoas com pele mais clara precisam de um tempo menor de exposição, em torno de 10 a 20 minutos, enquanto pessoas com pele mais escura, com maior quantidade de melanina, precisam de um tempo maior, de cerca de 30 a 40 minutos, para conseguir sintetizar a mesma quantidade de vitamina D. É importante observar que esse tempo varia de acordo com o tom da pele e a intensidade da luz solar no local onde você se encontra. Cuidados ao se expor ao sol. Não se esqueça de que a exposição ao sol deve ser feita de maneira moderada. A exposição excessiva ao sol pode levar a queimaduras solares e aumentar o risco de câncer de pele. É fundamental proteger a pele, principalmente nas horas de maior intensidade solar, utilizando o protetor solar após o período de exposição ideal para evitar danos à pele. Cuidados após a exposição ao sol. Uma dica muito importante que muitas pessoas não conhecem é o seguinte. Ao chegar em casa, depois de se expor ao sol, não lave o corpo com sabonetes imediatamente. Isso pode interferir na produção de vitamina D. Ao lavar o corpo com sabonete logo após a exposição, você pode remover a vitamina D que foi produzida pela pele. A melhor prática é lavar o corpo apenas com água logo após se expor ao sol. Depois de 6 a 8 horas, você pode tomar seu banho normalmente com sabonete, sem o risco de prejudicar a produção de vitamina D, Como obter os benefícios do sol de maneira segura? Comece com exposições curtas. Para evitar danos à pele, comece com exposições ao sol curtas e aumente o tempo gradualmente, sempre respeitando o tipo de pele. Use protetor solar após o período ideal de exposição. Depois de se expor ao sol, durante o período ideal para a produção de vitamina D, aplique um protetor solar adequado para o seu tipo de pele para evitar danos. Mantenha uma rotina de exposição solar. Procure-se expor ao sol pelo menos 3 vezes por semana, de forma moderada, para garantir níveis adequados de vitamina D. Sol é vida. A exposição ao sol é uma das formas mais naturais e eficazes de garantir que o nosso corpo produza vitamina D, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico, para a saúde dos ossos, do coração e até para a prevenção de várias doenças. Sétima chave das curas naturais. Movimento e exercício físico regular. Como já mencionamos ao longo desta aula, o exercício físico é um dos pilares das curas naturais. Ele não é apenas uma ferramenta para a manutenção de um corpo saudável, mas também desempenha um papel crucial no fortalecimento do sistema imunológico, melhora da saúde mental e prevenção de doenças crônicas. O movimento regular é uma das formas mais poderosas de promover a saúde de dentro para fora. No entanto, sabemos que muitas pessoas encontram dificuldades para começar ou manter uma rotina de exercícios. Por isso, vou simplificar as informações e dar dicas práticas sobre os melhores tipos de exercícios e como você pode começar a implementá-los de forma eficiente no seu dia a dia. Melhores exercícios para a saúde e longevidade. Musculação. Treinamento de força. A musculação é um dos exercícios mais completos para aumentar a massa muscular, fortalecer ossos e melhorar o metabolismo. Ela também tem um papel importante na prevenção da osteoporose e doenças metabólicas, como o diabetes tipo 2. A musculação melhora a força, a postura e a funcionalidade geral do corpo, além de ajudar a queimar gordura e aumentar a massa muscular magra. Como começar? Se você é iniciante, comece com treinos leves, utilizando máquinas de musculação ou pesos leves. Procure um profissional qualificado para te orientar nas posturas corretas e nos exercícios adequados para o seu nível de condicionamento físico. Estabeleça uma rotina de treino de força pelo menos duas a três vezes por semana, alternando os grupos musculares trabalhados para evitar sobrecarga. Atividade aeróbica, caminhada, corrida, natação. Os exercícios aeróbicos são essenciais para melhorar a saúde cardiovascular e aumentar a capacidade pulmonar. Eles também ajudam no controle de peso e na redução do estresse. Atividades como caminhada, corrida, natação ou bicicleta são ótimas escolhas, pois promovem o fortalecimento do coração, melhorando a circulação e a oxigenação das células. A prática regular de exercícios aeróbicos também é associada à melhora do humor, pois ajuda a liberar endorfinas, os hormônios do bem-estar. Como começar, se você está começando, opte por caminhadas diárias de pelo menos 30 minutos em um ritmo confortável. À medida que sua resistência melhora, você pode incluir corridas curtas ou até atividades mais intensas, como aulas de spinning ou natação. Busque fazer pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana ou 75 minutos de atividade intensa. Yoga e alongamento A yoga é excelente para trabalhar a flexibilidade, o equilíbrio e também ajuda na redução do estresse. Ela combina movimentos suaves com respiração controlada, ajudando a acelerar a recuperação muscular e melhorar a saúde mental. Além disso, a yoga é eficaz na melhora da postura e na redução da tensão muscular. Como começar, você pode começar com aulas de yoga para iniciantes, com foco em posturas básicas e respiração. Se não encontrar tempo para aulas, procure vídeos online que ensinem alongamentos simples que você possa fazer diariamente. Faça sessões curtas de alongamento de 10 a 15 minutos pela manhã ou antes de dormir. Treinamento funcional e HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. O HIIT e os treinamentos funcionais são conhecidos por proporcionar resultados rápidos no aumento da força, resistência cardiovascular e perda de gordura. Eles combinam exercícios de alta intensidade com períodos curtos de descanso, otimizando o tempo de treino e potencializando os benefícios para o corpo. Como começar? Para quem é iniciante, é importante começar devagar e com treinos leves de HIIT, com foco em movimentos simples como agachamentos, flexões e corrida estacionária. À medida que for ganhando resistência, pode aumentar a intensidade do treino. Faça dois a três treinos de HIIT por semana, intercalando com dias de descanso ou atividade moderada. A atividade física regular é um dos pilares das curas naturais. Ela não só melhora a saúde física, mas também traz benefícios emocionais e mentais, prevenindo uma série de doenças e melhorando nossa qualidade de vida. Oitava e última chave das curas naturais. Uso de plantas medicinais com propriedades terapêuticas. A natureza é a farmácia de Deus. E por mais que essa sabedoria tenha sido revelada ao longo de séculos, infelizmente, ela tem sido esquecida nos dias de hoje. Em um mundo cada vez mais voltado para soluções químicas e sintéticas, muitas vezes ignoramos o poder das plantas medicinais que têm sido usadas por nossas avós, bisavós e tantas gerações antes delas. O que muitos não sabem é que essas plantas têm um imenso potencial de curar doenças, restaurar o equilíbrio do corpo e até mesmo melhorar aspectos da nossa saúde que consideramos irreversíveis. Algumas das plantas mais poderosas que podemos usar no dia a dia incluem a sálvia, o alecrim e a cúrcuma. Elas são verdadeiras fontes de cura e vou explicar brevemente como podem transformar a sua saúde. Sálvia. Conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, a sálvia tem sido usada por séculos para melhorar a memória, combater o estresse e até mesmo ajudar na digestão. Ela pode ser utilizada como chá ou em banhos para promover o equilíbrio mental e a calma emocional. Alecrim. Este antioxidante natural é excelente para melhorar a circulação sanguínea, aliviar dores musculares e até combater os efeitos do envelhecimento precoce. Seu poder de estímulo cerebral também é conhecido por melhorar a memória e o conhecimento cognitivo. Cúrcuma. Com sua curcumina, um composto anti-inflamatório altamente eficaz, a cúrcuma é uma das melhores aliadas no combate ao câncer. Ela tem o poder de neutralizar radicais livres, reduzindo a inflamação no corpo e combatendo doenças crônicas como artrite e doenças cardíacas. Além disso, ela também é útil para melhorar a saúde digestiva e fortalecer o sistema imunológico. Essas são apenas algumas das poderosas ervas que a natureza nos oferece, mas a verdade é que o conhecimento sobre como usá-las de forma eficaz está esquecido ou desconhecido por muitos. E se você está interessado em aprofundar-se nesse conhecimento, compreender como essas plantas curam e aprender a utilizá-las corretamente no seu dia a dia, tenho algo muito especial para te mostrar. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais nas curas naturais, especialmente no uso de plantas medicinais, existe um material exclusivo e incrível que vai mudar a sua vida. Estou falando do livro dos remédios perdidos, conhecido por muitos como a Bíblia da Saúde Natural, escrito pelo maior terapeuta naturista do Brasil, o professor Jaime Brunin. Ele dedicou mais de 50 anos de sua vida ao estudo das plantas medicinais e das curas naturais. E agora você pode acessar esse vasto conhecimento. Esse material é único e exclusivo, e dentro dele você encontrará técnicas de banhos depurativos que ajudam a limpar o corpo de toxinas, soluções naturais para mais de 200 problemas de saúde, desde resfriados até doenças mais graves. Como utilizar a argila no processo de cura e seus incríveis benefícios. Fotos de mais de 140 espécies de plantas medicinais, para que você possa identificar as plantas corretamente. 13 receitas de remédios naturais essenciais para a saúde. Dicas para melhorar seu controle mental e emocional e muito mais. Este material será seu maior aliado na busca por uma saúde plena e natural. Tudo isso por um valor irrisório. Agora, aproveitando a Black Friday, conseguimos um desconto especial para este livro. E durante toda essa semana, você poderá acessar este conteúdo incrível, recebendo acesso vitalício à parte 1 e à parte 2 do livro, onde a primeira parte é teórica e a segunda é prática. Além disso, você terá uma palestra exclusiva de uma hora do próprio professor Jaime Bruning, onde ele compartilha seus maiores ensinamentos sobre curas naturais. O melhor de tudo, você pode ter tudo isso por apenas 12 parcelas de R$ 6,70, ou em uma única parcela de R$ 67,00, o que equivale a menos de R$ 10,00 mensais. Isso mesmo, menos de R$ 10,00 mensais para ter acesso vitalício a um material que vai transformar sua saúde para sempre. Talvez você ainda não tenha entendido a dimensão disso. Mas imagine ter em mãos o conhecimento completo sobre como curar inúmeras doenças naturalmente, com remédios que você pode fazer em casa e plantas medicinais ao seu alcance. E tudo isso por um valor ridiculamente barato, mais barato do que muitos produtos que você compra no mercado e que não trazem nem metade dos benefícios. Eu tenho certeza de que você não vai querer perder essa oportunidade única. especialmente sabendo que este material é tão raro. Com esse preço, você nunca mais encontrará uma chance de acessar algo tão completo e acessível. Este é o momento de agir, de garantir um recurso valioso que pode transformar a sua saúde para sempre. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida agora. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário deste vídeo e adquira agora mesmo o seu exemplar do livro dos remédios perdidos. A saúde brota da natureza. Transforme sua saúde e de sua família para sempre com o conhecimento que foi preservado ao longo de gerações e que está ao seu alcance, com condições imperdíveis. A hora de cuidar de sua saúde naturalmente é agora. Conclusão. Recapitulando rapidamente as chaves das curas naturais que vimos hoje. Começamos com a importância da saúde intestinal e microbiota. A conexão entre as emoções e o estresse no corpo. A regeneração celular através do sono reparador. A exposição ao sol para a produção de vitamina D. Os benefícios do movimento e exercício físico regular. E o uso das plantas medicinais com propriedades terapêuticas. Todos esses elementos são fundamentais para transformar sua saúde e garantir um futuro com mais qualidade e vitalidade. Lembre-se, o livro dos remédios perdidos, A Saúde Brota da Natureza, está disponível com um preço promocional de Black Friday. E essa é a última semana. O link estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então corra para garantir o seu enquanto está disponível. Agora, eu quero saber o que você achou dessa aula. Foi útil para você? Tem algo que poderia ser acrescentado? Deixe sua opinião nos comentários. E se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para o conteúdo de hoje, qual seria? Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase A gratidão transforma, já aqui abaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você quer bem. Tenho certeza de que elas também vão tirar muitas lições dessa aula e melhorar suas vidas. Para continuar recebendo nossos vídeos, é simples. Basta se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Um grande abraço, muita saúde e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.